Boa tarde a todos. Presidente, a situação aí, primeiramente, sobre o Márcio Azevedo, né? Todo mundo quer saber sobre essa situação, se ele fica ou vai mesmo nessa sexta-feira. Perfeito. Eu tava... eu tava no Rio, como todos sabem, cuidando da questão do Castelão junto com o Ferruzzi e com o Mauro Carmelo. Ontem foi a São Paulo tratar de assuntos relacionados ao televisionamento do... proposta de televisionamento do Campeonato Cearense do ano de 2009. E ainda não tive nenhum contato com ninguém do Juventude ou até mesmo alguém do Atlético. Devo ter esse contato, não ter esse contato. Hoje, no restante do dia, acho difícil. Provavelmente amanhã, pra gente ter uma definição. O que eu posso deixar bem claro é que... O Juventude é quem tem o poder ou o direito de negociar o atleta. E se assim o fizer, o Fortaleza é detentor de 15% dos direitos econômicos do atleta. E aí sim nós vamos definir se vamos vender esses 15%, se vamos manter esses 15% até a título de investimento no atleta. Mas isso é uma questão que deverá ser resolvida, eu acho que, nas próximas horas. Pela tua ótica, presidente, o que que motiva? O que que leva a um cidadão a tomar determinadas atitudes mentirosas em cima de uma pessoa que só visa o bem-estar do Fortaleza? Olha, com toda sinceridade, eu não sei. O que eu posso dizer é que toda vez que o Fortaleza tá trilhando o caminho, que é o caminho que nós estamos trilhando, porque independente daquele resultado atípico, ou até típico, né, esperado contra os Corinthians, a gente tem convicção de que tem um grupo de homens, um grupo de jogadores de muita qualidade, e que vão sim dar muita alegria à nossa torcida, com certeza. Mas administrar, às vezes, é contrariar interesses em prol do clube. Nossa obrigação é com o Fortaleza. Eu digo sempre, em estado em alguns momentos, que eu não fui, olha, essa diretoria, né, não foi eleita para defender os interesses do futebol cearense, ela foi eleita para defender os interesses do Fortaleza Sport Club. E, às vezes, a gente contraria situações envolvendo empresários, às vezes, são contrariadas aqui dentro. E a gente tem, graças a Deus, a coisa tá caminhando com muita tranquilidade. O que doeu, mesmo, em relação a esse coapo, é que ele já estava se espalhando de uma forma muito veemente, e machuca, machuca porque todo mundo que está aqui deixa a sua família de lado, deixa seus negócios de lado, né, para se dedicar ao quase que idílico, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente trabalha, que é o sucesso. Então, às vezes, isso acontece, alguns interesses contrariados começam a plantar determinadas fofocas e informações, mas isso eu tenho sempre a convicção. Quando as pessoas de bem sentam, conversam, tudo desaparece. Daí por que a decisão de vir conversar com vocês, que não foi uma decisão só pessoal minha, mas acho que até da diretoria também para a gente conversar, é para deixar a coisa de uma forma bem clara. Aqui no Fortaleza as coisas são bem transparentes, são bem profissionais. Nós ainda não estamos no ponto ideal daquilo que a gente espera, ou daquilo que a gente almeja, que seja o futebol profissional. Mas a gente tem certeza que a gente contribui muito para o futebol cearense, e vamos continuar contribuindo. Com relação a esse contato lá em São Paulo para o campeonato cearense, analisamento do próximo ano, como é que foram esses primeiros contatos? Olha, Luiz, foi muito promissor. Realmente foi o primeiro contato. Nesse ano 2008, ano passado, a gente já tinha tido um contato com a mesma empresa. A gente prefere deixar por enquanto, até porque foi realmente um contato, a primeira conversa, e depende, obviamente, dos outros clubes. Mas foi um contato promissor, vamos ver. A gente está no momento de ouvir, de ver o que seria melhor em termos de proposta para a gente apresentar para os outros clubes que compõem a primeira divisão do futebol cearense. Se o presidente fosse muito decisivo, sim ou não, aproveitar a oportunidade da família Tricolor presente aqui, o presidente é candidato à sua reeleição? Você vai ficar para o período de mais de dois anos no Fortaleza? Eu falei aqui na... Porque ele está lá fora. Não, tudo bem. Sou, sim, candidato à reeleição. Eu acho que é muito prematuro para qualquer coisa nesse sentido, mas eu acho que o momento é esse. Não era o momento ideal, mas se tornou esse. Então, somos e vamos, obviamente, no momento oportuno, submeter o nome ao sufragio dos sócios do Fortaleza. Presidente, eu queria saber se os 50% do Simão já foram pagos e se o zagueiro Ciro realmente veio em Fortaleza. A situação do Simão a gente ainda está resolvendo. Não houve efetivamente o desembolso do dinheiro de forma nenhuma. Então, isso aí não aconteceu ainda. A gente está concluindo a operação. A outra pergunta foi... A situação do zagueiro, eu tomei conhecimento através da empresa e tinha efetivamente conversado já esse nome com a diretoria de futebol, mas não tem ainda. A gente vai, deve, sentar de hoje para amanhã para ver essa situação de uma forma definitiva. Não tive nenhuma conversa ainda com a diretoria de futebol definitiva sobre esse assunto. Com relação à posição do que o Marcelo colocou, o que eu acho que é só de ratificar, de corroborar com as palavras que ele colocou hoje, sobre o Conselho Fiscal, o Marcones, o Vanderbilt, o Noé. O Conselho tem tido todas as facilidades possíveis no tocando ao acesso às informações, durante a nossa gestão, que já está completando dois anos. Então, o pautado dessa transferência, da transparência da atual gestão, é que o Conselho Fiscal já está com o parecer, inclusive, pronto. Amanhã, não vou mais tardar, até segunda-feira, estaremos remetendo esse parecer para o Conselho Liberativo. E nada que desabone, nenhum problema. Nós temos que dar acesso a todas as informações. Então, com relação a isso aí, é só ratificar e corroborar a transparência com que a atual diretoria tem levado fortaleza adiante. Bom, presidente, o senhor foi um dos críticos mais ferozes à questão da gestão do Mar de Gézio, a frente da federação, podemos, inclusive, conversar recentemente sobre isso. E já que o assunto é eleições, o senhor já adiantou aí que pretende se reeleger, concorrer ao cargo de presidente de Fortaleza, eu gostaria de saber com relação à presidência da federação. O Fortaleza já tem um nome, vai indicar um nome, o Paulo, gostaria de manutenção do Mário Carmelo, no caso, no caso, dá para adiantar alguma coisa? Olha, eu vou ser bem sincero para você, se o futebol cearense esperar o término do mandato do Mar de Gézio, não vai ter mais futebol cearense para administrar. O que aconteceu agora nesse episódio do Castelão, ficou bem claro que está na hora do Mário botar o pijama e ir para casa. Olha, impeachment é uma palavra forte, e eu acho, Miguel, que está, desculpa ter citado o nome, mas eu acho que está ficando, às vezes, até muito desgastante, até por Fortaleza, porque normalmente é só Fortaleza que fica batendo, que fica batendo, e às vezes falta gente que faça coro, sabe? Eu acho que está sendo todo mundo prejudicado. Tivemos esse ano a questão da arbitragem, se admite há de passar oito rodadas e receber dinheiro. Quando o dinheiro sai dos cofres dos clubes, não se admite se ter campo interditado, sabe? Agora esse episódio do Castelão, porque o presidente da federação quis economizar mil reais de passagem para mandar o vice, que é diretor jurídico, para fazer a defesa em logo, não porque o advogado do Rio não tivesse completança para tanto. Tem sim, que inclusive também é o nosso advogado, fez a nossa defesa, mas a documentação, que seria completa, a federação não mandou. Foi preciso irmos eu, o Mauro e o secretário Ferro, os feitosos, que passaram quase três a quatro horas conversando com o diretor de competições, Vigília Lins, para fazer um trabalho que era da federação. Então, nesse sentido, eu acho que o futebol serenço, se esperar pela eleição, eu acho que não está na situação muito complicada. Eu vejo o Mauro, já que você citou o nome dele, eu vejo uma pessoa que tem capacidade e modernidade suficiente para administrar o futebol cearense. Eu só acho que se a gente esperar até o final de 2009, o negócio vai complicar. Porque na federação cearense, você não tem direito a ter acesso à prestação de contas. Fortaleza, desde a gestão do presidente Guilherme Abizer, nós entramos com a ação de prestação de contas e o Mário sequer atendeu o pedido do juiz de mandar a documentação. E a gente só quer ver. Porque prestação de contas não é tabela de campeonato e súmula de jogo, não. Prestação de contas é recibo, é nota fiscal, é entrada e saída de dinheiro. Então, a opinião que a gente tem é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente tem que ver.